A gente começa esta edição do Brasil em Dia falando sobre o conflito Israel e Hamas, que começou exatamente há um mês. Foi no dia 7 de outubro que teve início esse conflito, que já vitimou milhares de pessoas. É, o Brasil faz sua parte, repatriando brasileiros que escolheram retornar ao país e vieram em vários voos da Força Aérea Brasileira. O governo federal segue em tratativas com outros países para trazer de volta brasileiros que estão na faixa de Gaza, onde o conflito segue intenso. E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem as informações para a gente, direto do Palácio do Planalto. Oi, Gabriela. Oi, Roberto, Ana, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, é isso mesmo, como vocês falaram, este já é o conflito mais grave em 75 anos de história. A gente lembra que Israel e Hamas já haviam se enfrentado por 10 dias em 2021, mas agora, há 31 dias, o mundo testemunha uma guerra que já deixou aproximadamente 10 mil mortos e em que não há perspectiva para um fim próximo. O Brasil ficou à frente do Conselho de Segurança das Nações Unidas no mês de outubro e liderou tentativas de acordo entre os países membros, mas as quatro propostas de resolução acabaram sendo rejeitadas. Desde o início do conflito, em 7 de outubro, o presidente Lula já conversou por telefone com alguns líderes, como dirigentes dos Emirados Árabes Unidos, de Israel, da Palestina, do Egito e também da Rússia. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou hoje sobre os esforços brasileiros de mediar uma solução para o conflito. Vamos assistir. A estabilidade regional e internacional são essenciais para a prosperidade e o desenvolvimento. Em outubro, ocupamos a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que coincidiu com os trágicos desenvolvimentos em Israel e na faixa de Gaza, mobilizamos todos os nossos esforços para reverter a paralisia do principal órgão do sistema multilateral em favor de uma solução para a alarmante situação humanitária na região. É lamentável, além de moralmente inaceitável, que uma vez mais o Conselho de Segurança não tenha conseguido estar à altura do seu nobre mandato. E olha, o governo segue, então, dando continuidade à operação, voltando em paz para trazer de volta ao país os brasileiros que estavam em zonas de conflito. E a operação já garantiu o retorno seguro de 1.445 passageiros em oito voos, vindo de Israel e um da Jordânia, todos da Força Aérea Brasileira. No total, foram 1.440 brasileiros, três bolivianas, um palestino e um jordaniano, além de 53 animais de estimação. E olha, duas aeronaves da Presidência da República já levaram também à região de conflito alimentos, insumos médicos e purificadores de água. E na faixa de Gaza, então, região que não tem fronteira com a Cisjordânia, outro grupo de brasileiros, de 34 brasileiros, ainda aguarda autorização para cruzar a fronteira com o Egito, que é o único caminho aí viável para chegar até o Cairo e tomar um voo da FAB. Segundo o chanceler Mauro Vieira, existe uma possibilidade desses brasileiros conseguirem sair da região amanhã, quarta-feira, mas a lista de estrangeiros autorizados a saírem de Gaza, divulgada na manhã desta terça-feira, não incluiu brasileiros ainda. Mas a diplomacia brasileira, segundo o governo e o presidente Lula, estão diretamente envolvidos em tratativas para garantir ajuda humanitária na região, também negociar um cessar-fogo e possibilitar a abertura da fronteira para o retorno dos brasileiros. Volto com vocês no estúdio. Obrigada por esse balanço e pelas informações, Gabriela.